Olá pessoal, hoje iremos falar de Lonek Slotts, jogadora de voleibol da Holanda, toda a sua história e trajetória antes da fama. Lonek Slotts nasceu em 15 de novembro de 1990 em Varseveld, na Holanda. Ela iniciou jogando vôlei no clube de sua cidade, Voleibol Clube Varseveld. Com um talento em quadra que logo foi reconhecido, ela pôde iniciar na seleção nacional holandesa, participando de competições importantes como os Jogos Europeus de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016, ocasião em que a Holanda alcançou um quarto lugar inédito na competição, tendo chegado às semifinais. Nas mencionadas Olimpíadas, Slotts foi escolhida como o melhor posto do torneio, e além disso ela ganhou outros prêmios individuais em outros momentos da carreira. Fazendo uma retrospectiva pelos clubes pelos quais Slotts já atuou, ela esteve de 2006 a 2011 em clubes locais da Holanda. A partir de 2011 ela começou a ter experiências internacionais em clubes, iniciando em 2011 na Alemanha, no Munster, após passou uma temporada na Itália, no busto Arsísio, pois isso voltou à Alemanha e em seguida começou a jogar no vôleibol turco, tendo atuado no Vakifbank. Alguns dos títulos de Slotts competindo pela Holanda foram o bronze no Grand Prix de Bangkok 2016 e duas pratas em campeonatos europeus nas edições de 2015 e 2017. Já jogando pelo Vakifbank, ela tem dois ouros em campeonatos mundiais nas edições de Shaojin 2018 e Kobe 2017, além de um bronze em Manila 2016. Em fevereiro de 2021, Slotts anunciou a sua aposentadoria do vôleibol. Ela falou o seguinte, com os pés no chão e por último, mas não menos importante, aos fãs que apoiaram tanto a minha carreira. A todos eu digo obrigada. Escreveu Slotts em publicação no Instagram. Então pessoal, foi isso. Slotts realmente é uma das maiores jogadoras de vôleibol da história da Holanda e conquistou feitos inéditos para o país. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho